Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou explicar por que o seu gatinho pode não estar comendo a ração direito. Então, muitas pessoas relatam que o gatinho passou a não querer comer, está enjoado da ração, ou não está aceitando a ração nova. E é sobre isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Bom, pra gente começar, pra gente entender um pouquinho, né, sobre o que pode estar acontecendo, a primeira coisa que vocês precisam eliminar é o fato do seu gatinho estar com algum problema de saúde. Isso precisa ser eliminado por você, pelo seu veterinário. Então, se, por exemplo, ele não está comendo há dias, ele chega na ração, cheira a ração e vai embora, você não alterou nada durante esse período, não mudou a rotina dele, o ambiente dele, não aconteceu nada de novo. Então, você realmente precisa primeiro levar ele no veterinário pra se certificar de que não tem nenhum problema de saúde com o seu animal. Feito isso, e sabendo que ele não está com nenhum problema de saúde, eu vou dizer algumas coisas que são bastante comuns em felinos e que podem estar acontecendo com o seu gato. O que que acontece? Os gatos, eles têm neofilia. Essa palavrinha significa que eles têm uma afinidade, uma preferência pelo novo, tá? Então, tudo que é novo, se você reparar, tudo que é novo, o seu gatinho costuma gostar e aceitar. Então, vamos supor que você traga um brinquedo novo. Ele vai brincar com aquele brinquedo logo de cara, bastante com aquele brinquedo. Se você chegar com uma caixa nova, por mais que você já tenha 30 caixas dentro da sua casa, ele vai querer entrar naquela caixa nova. Então, isso é bastante comum, porque o felino tem essa neofilia, tá? E isso, a gente pode dizer que acontece com praticamente tudo do felino, inclusive com a alimentação. Então, é muito comum que o felino goste de alimentos novos, tá? De alimentos com sabores novos. Então, o que que pode estar acontecendo com o seu felino? Ele pode realmente estar enjoado da ração, enjoado daquele sabor e estar buscando um novo sabor, uma nova textura, um novo formato de ração. Então, às vezes, se você percebeu que ele não tá se interessando tanto, que ele começou a comer um pouco menos, que ele tá realmente desinteressado daquele alimento, você pode testar um novo alimento, com um novo sabor, com um novo formato do grãozinho, que também isso faz diferença, né? Com grãozinhos diferentes, por exemplo, tem algumas rações que o grãozinho é mais crocante, que são como se fossem nuggets, né? Onde ele é mais crocante de um jeito, o outro é crocante de outro jeito, os grãozinhos mudam os seus formatos, a sua crocância. Tudo isso aguça bastante o paladar do felino. Então, você pode testar aí uma nova ração, com realmente um novo sabor. Se ele estiver comendo frango, você pode testar a carne, pode testar peixe. E, às vezes, com isso, ele passa a se alimentar melhor, tá? E também pode acontecer uma outra coisa. Você ter feito uma troca de ração, né? Então, você falou, ah, eu cansei de dar essa ração, não quero mais dar essa, tá cara, não sei. Você fez uma troca de ração e ele não se interessou pela nova ração que você trouxe. E aí, você vai pensar, poxa, a Andressa falou naquele vídeo que ele tem neofilia e ele tem que gostar do que é novo, né? É uma ração nova, com sabor novo. Por que ele não está comendo? Por que ele não está gostando? E aí, vem uma outra coisa que também pode acontecer com os felinos, que é o seguinte. Se desde filhotinho, você não fez com que ele provasse novos sabores, você não variou o alimento enquanto ele era novinho, na primeira fase de vida dele, até mais ou menos uns seis, sete meses de vida, você não deu um leque aí de opções de sabores, mas provavelmente o seu gato se acostumou com esse tipo de alimento, com esse tipo de sabor, com esse tipo de textura, tá? E isso fez com que ele não aceite um outro sabor, uma outra textura, porque ele não foi apresentado a esses sabores quando ele era filhote, tá? Então, o que eu deixo de dica pra você que, de repente, acabou de ter um gatinho? Caso você queira que ele realmente não fica preso a essas coisas de só comer a mesma ração, não ter uma opção a mais de ração pra dar e tudo mais, apresente pro seu filhote até uns seis, sete meses vários tipos de alimento, tá? De filhotes, sempre lembrando que é importante a troca ser feita de forma gradual, pra não dar nenhum problema gastrointestinal no seu animalzinho, mas apresente outros sabores pra ele, tá? De repente você pode misturar um sachêzinho com outro sabor, traz outras texturas, traz outros tipos de alimento, pra que ele não fique restrito àquele único sabor e àquela única ração, tá? Então, se você tá passando por algum desses dois casos, então, o animalzinho que enjoou do alimento, ou o animalzinho que você trocou o alimento e ele não está aceitando o novo alimento, provavelmente é isso que tá acontecendo, mas como eu falei, sempre dá uma certificada aí com o veterinário pra ver se não tem nenhum outro problema de saúde, tá bom? E no vídeo da semana que vem, eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre alimentação de felinos, então, não deixa de assistir, de se inscrever aqui no canal, também corre lá no meu Instagram e também se inscreve lá no meu Instagram, pra você sempre ver algumas dicas que eu também deixo lá. E eu aproveito o vídeo de hoje pra fazer um convite, em breve a gente vai lançar alguns cursos na minha plataforma Andressa Gontígio, Então, eu vou deixar aqui na descrição um link pra você acessar o site e aí você se inscreve lá no formulário, que assim que os cursos estiverem disponíveis, a gente vai avisar todo mundo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!